Meu nome é Felipe Gofferman e hoje eu vim falar sobre uma cinebiografia de um dos mais importantes autores japoneses. Yuko Mishima escreveu dezenas de romances, ensaios, peças e novelas, sendo fundamental para a construção de uma literatura japonesa no pós-guerra. Obras como Confissões de uma Máscara, sua primeira publicação, e O Pavilhão Dourado, um dos livros mais famosos, renderam reconhecimento mundial ao escritor, mas a sua vida foi muito além disso. O Mishima se transformou em uma celebridade e uma voz importante da direita. Com fortes ideais nacionalistas, o autor parecia querer escrever as páginas da própria vida, fazendo parte dos mais diversos círculos sociais e se aventurando por várias atividades. Ele treinou artes marciais, se especializou em kendo e até posou como modelo para publicações relacionadas ao fisiculturismo, em uma fase da vida em que pregava a importância do corpo, fase essa descrita em seu ensaio Sol e Aço. Ele criou ainda a Sociedade da Armadura, um grupo de extrema direita que estudava os conceitos do buchido e jurava lealdade ao imperador. Mishima era radicalmente contra as mudanças do Japão do pós-guerra e buscava sempre resgatar os valores tradicionais da sociedade japonesa. Além disso, ele atuou em algumas longas e até dirigiu um curta-metragem. Rito de Amor e Morto, de 1966, é um reflexo desse ideal nacionalista do Mishima. O filme Mudo trata de um oficial que, após um golpe de estado mal sucedido, decide cometer o harakiri por saber que seria o responsável, graças a sua função como guarda do palácio, pela execução de seus companheiros presos. Em 1970, apenas quatro anos após o lançamento de seu curta, o próprio Mishima recriaria a trama na vida real. O autor e quatro membros da Sociedade da Armadura invadiram um quartel com a intenção de que o autor pudesse fazer um discurso para que os militares se unissem a ele num golpe de estado, buscando retomar o poder do imperador. Esse discurso não teve nenhum apoio por parte dos soldados, que riram da tentativa bizarra do autor. Mishima, assim como o protagonista que lhe dá vida em Rito de Amor e Morto, decide cometer o suicídio ritualístico. Algumas teorias tratam a tentativa de golpe apenas como um pretexto para o suicídio. De qualquer forma, o ato foi um choque para a sociedade japonesa e ampliou ainda mais o aspecto de lenda ao redor da figura do Mishima. Mishima, Uma Vida em Quatro Tempos, dirigido pelo Paul Schrader, consegue explorar tanto o lado público e folclórico do escritor quanto o pessoal. O diretor constrói a narrativa intercalando diferentes momentos que levaram Mishima até o seu fim. Três linhas diferentes intercalam com visuais marcantes para destacar cada um dos focos do longa. A principal delas possui uma abordagem mais sóbria e acompanha o último dia do autor, recriando as horas que antecederam o discurso e o suicídio do Mishima. As outras duas se dividem entre a infância e as dramatizações de cenas dos romances. A linha da infância, toda em preto e branco, funciona como um estudo da personalidade excêntrica do Mishima, mostrando algumas das peculiaridades da sua família e de sua juventude. As cenas tiradas de seus romances trazem cores mais fortes e cenários estilizados, mas por mais que essas sequências sirvam como um contraste visual em relação às linhas biográficas, elas também mostram como a obra do autor se confunde com a sua vida, como os dilemas de seus personagens são reflexos de suas inseguranças e questionamentos, e como a vida de Mishima vai muito além de sua figura pública. O filme tem ainda uma curiosidade que é o fato dele ter sido rejeitado no Japão. O diretor, o Paul Schrader, ele sempre teve o cinema japonês como uma das grandes influências de seus roteiros. Isso é visível, por exemplo, em Operação Yakuza ou até no final de Tax Driver. Mas essa fascinação pelo cinema e pelo personagem que foi Mishima não garantiu uma livre passagem aos recebidores japoneses. Após protestos à viúva de Mishima e de alguns grupos de direita que não concordavam com certas passagens, o longa foi tirado de cartaz do festival em que estrearia e acabou nunca sendo lançado oficialmente no cinema do país. Aqui no Brasil, Mishima, Uma Vida em Quatro Tempos, tem sua versão lançada pelo selo Obras Primas, e vale muito ser visto. Por enquanto é isso, se você já assistiu o filme ou leu algo do Mishima, deixe aqui nos comentários o que achou e aproveita para assinar o canal. Abraço!